Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo vamos apresentar a cidade de Água Branca, aqui as margens da BR-343. Estamos chegando aqui pela rodovia PI-236, aqui a Avenida Hugo Napoleão, chegando pela rodovia PI-236, que vindo de Hugo Napoleão, cidade de Hugo Napoleão, chegando em Água Branca. Chegando a Avenida José Miguel, vamos seguir nela a Avenida duplicada, assim é bom. Seja percurso urbano ou percurso rodoviário, conduzir em rodovias duplicadas, em trechos duplicados, onde tem um sentido só, é muito bom. Vamos passar alguns dados aqui da cidade para vocês. A cidade de Água Branca foi fundada em 30 de 4 de 1954. A população do município de Água Branca é de 17.411 pessoas no último IBGE 2019, atualizado, ficando na posição 35 de 224 municípios. Área territorial de Água Branca são 97 quilômetros quadrados, sendo o terceiro menor município em área territorial do estado do Piauí. PIB per capita do município de Água Branca, último 2016, é de R$ 10.237,00 anual por pessoa, ficando na posição 24 de 224 municípios. O IDHM, no último censo de 2010, foi de R$ 639,00, ficando na posição 12 de 224 municípios. Olha, a distância de Água Branca Teresina é de 96 quilômetros pela BR-343. Esse galpão aqui à nossa frente, à nossa esquerda, é o mercado do pequeno produtor rural. As pessoas do município que plantam algum legume, fruta, traz para aqui e vendem aqui nesse mercado do pequeno produtor rural. Vamos seguir e voltar para a Avenida José Miguel, seguir nela por mais um pouco. Vamos seguir por essa Avenida José Miguel, por mais alguns metros. Depois vamos descer para pegar a Avenida Principal, onde tem as lojas de motos, carro. A cidade aqui, gente, fomenta bastante o comércio da região. Lembrando que a cidade de Água Branca pertence à região de Água Branca, Amarante, Regeneração. Pegar a direita aqui agora, vamos seguir para outra Avenida, que é a Avenida Principal da cidade. A Avenida Boa Esperança, vamos seguir por ela até sair na BR-343, aqui nas proximidades. E de lá a gente vai passar em frente o símbolo da cidade de Água Branca e a placa com o nome Água Branca. E vamos entrar na Avenida Principal. Por essa Avenida, logo estaremos na BR-343. E a BR-343, vamos entrar aqui nela e logo pegar a nossa direita. Pegar que eu acesso à cidade, a BR não passa pelo centro da cidade, a BR passa do lado. Agora vamos pegar para o centro da cidade, ao símbolo de Água Branca, à nossa direita aqui o nome. É a Avenida Neco Teixeira. Ela vai até a Igreja Matriz da cidade. Vamos seguir nela aqui. Aqui na cidade também, nessa Avenida, tem muitas lojas de motos. O comércio aqui, como eu já falei no vídeo, é forte. Aqui na região, é a cidade referência da região no comércio. Vamos seguir aqui na Avenida Neco Teixeira. Vamos já passar aqui na praça, onde alguns ônibus param, que faz linha para a Teresina. Vamos lá. 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 Aqui é a praça, onde tem um lojão aqui e outras lojas. Tem também nessa praça a Câmara Municipal do município. Câmara dos Vereadores de Água Branca, vamos seguir aqui e voltar para seguir na Avenida Nepe Teixeira até a Igreja Matriz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui é a praça da igreja, a nossa direita aqui é a Igreja Matriz. Vamos tentar estacionar o carro aqui para a gente sair e fazer uma imagem da igreja de outro ângulo. Fizemos as imagens da igreja. Vamos dar uma volta aqui. E vocês vão dar aqui uma saída para pegar o portal de saída e depois o portal de entrada. A gente vai pegar por outro ângulo aqui é a igreja e depois pegar a avenida que dá acesso ao açude da cidade, onde tem uns quiosques. Aqui é a igreja Matriz. Eu achei uma igreja média, poderia ser uma igreja maior. Aqui a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Igreja Matriz da Cidade. Praça da igreja Matriz, praça da igreja Matriz da Cidade. Vamos até a frente ali, fazer o retorno e voltar para pegar a avenida, as margens do açude da cidade. Como eu falei, aqui é o açude da cidade, de água branca, os quiosques que é a nossa frente. Vamos parar o carro ali à frente e vamos fazer umas imagens de fora. Fazer uns shakes aqui fora do carro, para agregar melhor ao vídeo, né? Aqui é o açude da cidade de água branca. Aqui são os quiosques. Pegado do ângulo subindo. Não está arejado, pode ver os galhos balançando aí, porque venta bastante. Que bom, a umidade é muito boa. Aqui a gente vai sair do açude, da construção às direitas. E vamos seguir pra sair lá na avenida Neco Teixeira de novo. E dar a saída à cidade, o símbolo da cidade. Até a placa de saída sentido regeneração, amarante, floriano. E a gente vai passar também do lado de uns quiosques que são... Aqui é a avenida Neco Teixeira. Vamos dar sequência aqui pra gente já pegar a saída pra BR. O município de Água Branca, mesmo sendo o terceiro menor do estado do Piauí, produz alguns grãos. O último censo agropecuário 2018 atualizado, saiu essa semana. O município de Água Branca produziu 72 toneladas de arroz, 103 toneladas de feijão, 270 toneladas de mandioca, 500 toneladas de melancia, 432 toneladas de milho, e... Se conseguimos de informações e não falamos no vídeo, colocamos na descrição. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que a gente vai pesquisar e descobrindo a gente responde a sua dúvida. Aqui à nossa frente tem os quiosques, como eu falei, aqui à nossa direita. Tem uns quiosques aqui, que há mais de 10 anos eu... Reformado aqui, está reformado. Era bem... Estava bem feinho, mas agora estão pintados ali, ó, nas direitas, os quiosques. Alguns quiosques. Olha, se você ainda não é nosso inscrito, inscreva-se, venha fazer parte de nossa comunidade. A gente posta vídeo todos os dias, sempre às 16 horas, e alguns vídeos em horário aleatório, na parte da manhã. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês, que assistem nossos vídeos, que deixem o seu joinha, que compartilhem em suas redes sociais. Vocês são os nossos verdadeiros patrocinadores. Então, esse foi o vídeo sobre a cidade de Água Branca. Espero que vocês gostem. Lembrem-se de curtir, compartilhar em suas redes sociais. Desde já, deixamos o nosso abraço a todos os moradores do município de Água Branca, e aqueles que são daqui do município, porém, moram fora. Lembrem-se de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Desde já, agradecemos a cada um de vocês. Abraço e até o próximo vídeo. E aí